Música 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 Comprou-tou-tou-tou a jucla vida Comprou-tou-tou a jucla vida A xa se bat la travou-tou A xa se bat la travou-tou Se o viver do mal não sentem se sintam Música Música Omule cu mare ei dăi S-ai făcut doar de prietenii răi S-ai făcut doar de prietenii răi Música Omule cu mare ei dăi S-ai făcut doar de prietenii răi S-ai făcut doar de prietenii răi Música 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 Música